Estátuas de coros e paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou da janela do que tu anda Nada é fácil de entender Dorme agora É só o vento a vória E quero como um Desdore pelas mãos Mesmo sem se sentir E não há tempo que é forte amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Eu quero crer numa boa, numa boa Que isso vale pra qualquer pessoa Que realiza a força que tem uma paixão Quero ter no começo de era De gente vinda, elegante, sincera Com habilidade pra dizer assim do que não Hoje o tempo voa, amor Escolhe pelas mãos Mesmo sem se sentir E não há tempo que volte amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Vamos nos permitir Vamos nos permitir Vamos nos permitir Vamos nos permitir